O trânsito no entorno da Praça 15 de novembro, agora vir para a capital, vai estar temporariamente funcionando e apenas uma faixa, atenção, a Dani Secom vai atualizar esses detalhes. Oi, Dani. Isso mesmo, Polito, mais uma etapa das obras de revitalização aqui do centro-leste de Florianópolis, na Praça 15, dessa vez no entorno da Praça 15. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A partir de hoje, então, com o início das obras aqui na Rua dos Ilhéus, que ladeia a Praça 15, tem alteração no trânsito, passando a operar apenas com uma pista por conta dos trabalhos. Eu estou aqui ao vivo com o secretário de Infraestrutura, Rafael Rani, aqui de Florianópolis, que vai falar um pouquinho para a gente, Rafael, como é que vai funcionar o cronograma das obras com o início dos trabalhos aqui. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Polito, a quem nos acompanha em casa. Na verdade, é mais uma etapa, então, das obras aqui de revitalização do centro-leste, né, em torno da praça, a gente antecipou um pouco o cronograma para conseguir finalizar essas obras, então, até o período de Natal. É o grande objetivo, a determinação do prefeito Topaz, que a gente possa entregar e que todas as festividades de Natal aconteçam no entorno da praça, que já é tradicional aqui em Florianópolis. Como é que vai funcionar o trabalho por aqui, o que está sendo feito? E acho interessante também pontuar que ela não vai ser interditada, né? A gente sempre vai ter interdições parciais, né, no sentido de liberar o trânsito em meio à pista e a outra metade da pista está trabalhando com pavimentação, drenagem, acessibilidade, novas calçadas, passeios e também uma nova ciclovia que vai conectar, então, aqui a Paulo Fontes até a Rua dos Ilhéus. O grande objetivo é que a gente tenha mais mobilidade, mais condição de atender bem o pedestre, o ciclista e também os automóveis que por aqui circulam. A gente já gosta de antecipar e pedir toda a atenção dos motoristas com o que está passando por aqui. É um período que vai ter muitas mudanças também de trânsito ao longo das obras, então, é bem importante o máximo de atenção para que a gente evite acidentes. A gente está vendo aí nas imagens do Vitor Miranda, que é uma parte, né, da rua que fica interditada para revitalização, mexer com drenagem, calçadas, e vai ser assim, né, faz uma parte, libera e faz a próxima. Exatamente, a gente vai ter todo o entorno da Praça 15 sendo melhorado, revitalizado, e começamos aqui, próxima à Rua João Pinto, que já foi entregue também há poucos dias atrás, e é uma grande obra de intervenção em todo o Centro-Leste, uma demanda de mais de 20 anos aqui, dessa região da cidade, né, que a gente vem, então, trabalhando intensamente para conseguir atender os prazos. É muito importante, de novo, a gente ressaltar a questão da segurança durante a obra. É uma região de muito fluxo, inclusive de pedestres também, a gente pede o máximo de atenção para evitar acidentes, que é o principal objetivo aqui da Prefeitura nesse momento. Concomitantemente aqui com as ruas ao redor da Praça 15, a Tiradentes também está com obras. Como é que segue o cronograma a partir de agora até novembro? Sim, a gente continua com as obras já na Tiradentes, temos arqueólogos trabalhando na rede de drenagem ali na Tiradentes, também vamos ter acompanhamento do IFAM aqui no entorno da Praça 15, temos ainda a Nunes Machado e também a Antônio Luz, que vai ser executado. O cronograma total é para início de 2024, mas como eu falei, o entorno da Praça 15 agora é a prioridade, é o que a gente precisa terminar para poder garantir as festividades de Natal. Obrigada, secretário. Está aí, então, informação, alterações no trânsito, pelo menos pelos próximos cento e poucos dias aí, né? Os próximos meses até novembro, com as obras aqui no entorno da Praça 15. Muita atenção para o motorista, compreensão, claro, e a gente espera que já já fique pronta. Aqui, vou até pedir para o Vitor mostrar que a revitalização aqui da João Pinto, do calçadão João Pinto, está completa. A gente mostrou várias vezes aqui no Balanço Geral, e é essa a expectativa que todo o centro-leste fique desse jeito, bem pavimentado, com calçadas, com granito, e também seguro e acessível para o transporte das pessoas por aqui. Volto contigo, Polito. Obrigado, Dani. Um acidente envolvendo 14 veículos.